E... voltamos com mais gameplay de Digimon World of Next Order Vamos continuar de onde a gente parou? Só que é o seguinte, vamos colocar umas habilidades aqui nos Digimons Acerto destruidor... não, peraí, você não precisa... Acho que você não coloca acerto destruidor não, vamos colocar habilidade de dano... Vamos colocar acerto destruidor e chuva pesada em você Enquanto o Mac... o... o Mac Galgamon, bola de energia fraco demais Mas é uma habilidade que a gente tem Acho que eu vou deixar a bola de energia e a carga muscular que ele... musculosa que ele bufa a gente Ele não faz muita coisa, né? Ele não é um Digimon tão forte assim E vamos pra Ex-Máquina Quebrada, que é onde tem a missão da história pra gente fazer E uma luta pra gente fazer aqui, galera Ai, ai, ai Nós temos o Gremon e o Garurumon aqui Eu vou tá salvando, tá? É... eu já fiz essa luta num vídeo É... não sei se vocês se lembram E... vambora A gente perdeu na vez em que eu fiz Nessa aqui, agora eu vou ganhar Blá, 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 uísca, sachê Blá, 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 uísca, sachê Blá, 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 uísca, sachê Blá, 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 blá Esses diálogos são idiotas, a gente já conhece Só o que importa são os diálogos do final Quando eles desdivolvem Já começa causando um dano mais ou menos aqui O cara atacou o debuff e me fez ficar com... Me fez ficar com um debuff de... Loucura Tá, vamos lá Vamos derrubar um deles logo Eu espero que seja o Garurumon Porque o Garurumon fica de longe enchendo o saco Pronto, Garurumon não caiu, mano Gremon caiu, pelo menos Pronto, derrubamos dois logo Um... foi Vai o outro agora Pronto, conseguimos Primeira luta foi fácil Os ataques que a gente tá dando são fortes e... Nossos status são altos Não acredito de novo, não Ah, eles vão tentar de novo agora Vambora Agora eles vão estar um pouquinho mais fortes Acredito eu Vou defender Beleza, eu tanquei dois ataques Não, jogo Ah, cacete Vamos lá Vamos atacar o Garurumon paralisado agora Eu fui tentar usar o ataque do... Do... Galante... Galante Mon ali Ele não soltou o ataque Filho da mãe Eu vou curar... Vamos curar os dois aqui Pra não cair ninguém em combate Que eu vou ficar muito frustrado se isso acontecer Derrotamos o Greymon Boa Agora é a última luta E a gente tá ganhando 5.500 bits por luta Kururin, isso não é bom Kurotin, sim, nada bom Ah, meu corpo está... Espera, como isso pode ser? Eles vão desevoluir E... Vão virar Metal, Greymon, azul E... Where Garurumon, black? E... E! 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 Aí sim, mano Vambora Como assim nós desevoluímos? Como? Quero dizer Da forma que planejamos Agora não tem como perdermos Sim, este é o fim, maluco Cara, eles são bem fortes Eu fiz essa luta uma vez Eu apanhei Vamos defender aqui Defendi, estou tranquilo Eu vou ficar defendendo o máximo que eu precisar Vamos usar aqui o disco de PM grande Uma hora a gente usa o especial em algum deles Vamos lá Um deles vai tomar um especial fortão na cara agora Tomara que nenhum deles esteja defendendo, cara Boa, derrubou os dois Agora sim, galera Cura os dois Defende esse ataque fortão do Garurumon Dois ataques fortões A investida do Greymon E o ataque em área do Garurumon Eles são os dois ataques mais fortes da luta Olha isso, cara Vamos usar os plugins de defesa Que eu comprei e esqueci de usar Vamos usar o especialzão agora Se eu derrubar o Garurumon no chão Antes do ataque dele sair Ele não dá dano no meu No meu galante Derrubei O Garurumon tá lá confuso Vamos exterminar o Metal Gremon Vai, Metal Gremon Morra Beleza Paralisei ele Nossa, ele deu o debuff na gente Vamos limpar e usar o especial É o seu fim, Garurumon Garurumon da diversidade Garurumon Black Caraca Ah, mas o que? Mas nós desevoluímos Kururin, que tal se reduzirmos o ritmo? Kurotid, volta a estaca zero Ah, o que aconteceu? Adormecemos Sim, tive um sonho estranho Mas já me esqueci Podemos ir pra casa? Sim, vamos Que dia Caramba, cara Caramba Olha o tanto de Dinheiro que a gente ganhou Depois da batalha Olha as habilidades que eles deram pra gente Ah, Impulso Espiral Eu vou Equipar ela Ele deu uma habilidade de trevas Pra gente, galera Queda de sombra Vou equipar isso aqui Tudo habilidade roubada Nível alto Caramba Vamos pegar material aqui Antes de entrar em X-Máquina Em X-Máquina Tem um Digimon Pra gente ajudar A gente tem que achar Um pedaço dele Uma engrenagem Alguma coisa assim São 11 e pouca No jogo ainda Esse Digimon do Solzinho Faz alguma coisa? Eles tão com medo da gente Eles não atacam a gente Ó O que que tem aqui? Eu tenho que pegar esses recursos aqui, galera Uma Digimadeira Branca Eu botei pra construir O campo de comida nível 3 Lá na cidade Então provavelmente eu vou ter Comidas Novas Plantando lá Sendo plantadas Vamos pegar essa fruta Vamos pegar essa fruta aqui Let's go E eu preciso ficar atento Ao último pedaço Do Bomber Nanimon Eu acho que é uma perna Que tá faltando Toy Gumon Olha Mudou Ex-Máquina Da primeira vez que eu vim aqui Não tinha esses inimigos aqui Vamos falar com esse cara aqui E aí, maluco? Não fala comigo Não sei quem Ah, esse cara tá puto comigo Ele tá bem puto comigo Pra qual direção tem que ir aqui? Na seção do cabo Que precisa de reparo Fica na Costa Leste Jack's Máquina Quebrada Se você continuar seguindo O navio mod What the fuck? Para a Ilha Canteiro Para a Costa Oeste Pera aí Navio mod, galera Ah Droga Tá, seguinte Eu vou dar um cortadão no vídeo Quando a gente estiver lá Eu volto, beleza? Tchau Aê, galera Chegamos aqui Era esse pedaço aqui Do navio Ex-Máquina Quebrada Costa Leste Chegamos Eu nunca Eu nunca Aqui é um cabo Tem um cabo quebrado Sem erro O lugar que estamos procurando Tudo pronto para o reparo, Takuto Repara o cabo, Takuto Aê Nossa, ele colocou Fita Z Parece que terminou Eita É sério? Eu volto para a casa do Digimon Do Digimon agora? Não, pera aí Não vou voltar para a casa do Digimon agora É o seguinte Deixa eu ver o Digimeio Volte a cidade Blá, blá, blá Não, pera aí Aqui tem uns materiais importantes É o seguinte Tem que ajudar um Digimon Aqui nesse lugar Aqui, cara Eu vou Eu vou vir para esse lado aqui Vou ver se eu encontro O pedaço dele Que ele estava precisando Que fosse encontrado Deixa eu ver aqui Maluco Olha esses inimigos aqui Maluco Caralho Caralho Tudo 36 Eu não consigo lutar com pelo menos um deles Será? Eu vou puxar esse daqui Vamos lutar com ele E ver se ele é forte Não é como se a gente não estivesse forte E o nível do bicho Não necessariamente significa que o ataque dele é forte Às vezes o ataque dele é fraco Caraca, ele me digitalizou Olha no que ele me transformou, cara Ele me transformou num pixel Ele me... O ataque dele até que é forte Eu estava enganado O bicho me transformou num pixel, cara Deixa eu tirar Filho da mãe, cara Eu ainda voltei, puto Nossa, ele é forte Caramba, ele é forte Ele é forte, mas dá pra vencer Não é impossível vencer ele Ele tem esse ataque zoado aí Que transformou a gente num pixel Mas não é impossível de vencer, não Eu não sabia que ataques corpo a corpo Davam mais dano em máquina Ou talvez seja dano apenas nesse inimigo aí Inclusive é nesse lugar aqui que a gente grinda, não é? Acho que é nesse lugar aqui que a gente farma XP, pô Pro próximo nível A gente apanha uns pouquinhos aqui, hein? Deixa eu ver o Digimon que faltava a gente ajudar Ahn... Carne... Traga minha engrenagem Por favor, traga a engrenagem do Haguru que precisa Haguru com a engrenagem na sala de controle É aqui A sala... Vamos lutar com esse aqui? Pra ver se a gente ganha uma habilidade nova desse desgraçado aqui Eu queria uma habilidade nova pro... Pro meu Galgamon Que é mecânico, né? Ah, ele vai transformar ele em pixel Ah, não transformou Especialzão duplo Eu não sei se eu já disse isso nesse vídeo, galera Mas eu não posso utilizar as Digifusões do jogo pra ficar mais forte Porque dá copyright Então... Se eu tiver que usar as Digifusões A gente vai ter que usar sem musiquinha Caramba, ainda bem que eu defendi esse ataque Vai tomar, maluco Põe o vitorioso Ele não cai no chão Pelo que eu tô vendo É bem difícil derrubar ele no chão Ele derruba a gente toda... Ah, ele morreu Filho da mãe Ele derruba a gente toda hora, cara Não ganhamos nenhum skill do desgraçado Vambora Ah, você tem um pedido pra centro de controle? Ah Vamos pegar uns itens aqui No canto aqui Tudo que é recurso raro Mitril, Digifero Vale a pena pegar Ah Cadê o... Tá com você a peça? Essa é a sala de controle Essa é a sala de controle O sistema de flutuação da terra de X-Máquina Nesse momento o sistema de flutuação tá no modo Padrão Não é necessário ajustar a topografia agora O que você quer? Me dê a engrenagem do Haguru Ah Guardromon pediu pra você me encontrar, não foi? Um dia e meio do Guardromon chegou a pouco Tenho uma vaga noção do que está acontecendo Aqui, toma Parece que o Guardromon tem uma tarefa urgente Por favor, se apresse e entregue a engrenagem para o... Ok Vamos lá Agora ele vai baixar as pontes pras ilhas Hum Por isso que é importante Ah, o Hagurumon se juntou à cidade Por isso que é importante fazer essas missões aqui de... De pegar coisa, né? Vai ficar de noite Vamos ignorar esse cara aqui Que eu não quero lutar com ele agora não Sai Ilha do caminho Nossa, tem uns Metal Gremons aqui Tem Garurumon Vamos falar Garurumon? Metal Garurumon aqui Metal Garurumon está aqui Mas não está respondendo É como se não tivesse uma alma dentro O que está acontecendo com o Metal Garurumon? War Gremon no caso O que está acontecendo com o Metal Garurumon está acontecendo com o War Gremon Mais pra frente no jogo Mais pra frente não É um pouquinho No deserto Se eu não me engano Tu encontra um War Gremon Que não se mexe Não sei se é no deserto Ou no vulcão Eles estão meio que zumbificados Rápidimon Ei, você Posso pedir um favor? Sabe o que são celulares, certo? Os humanos não conseguem enviar transmissões sem celular Eu tentei criar um desses celulares Eles são bem raros por aqui, sabe? Eu queria me exibir pros meus amigos Mas eu perdi ele Nem sei como Beleza Eu vou procurar pra você Sério? Mas tem um problema A ponte que conecta a ilha bifurcada e não sei o que Foi desativada Precisa pressionar o botão na sala de controle Não conheço os detalhes Então também Ah, mano Tá Beleza Tá A ponte já foi baixada? Meu Deus Vamos ter que ir lá na sala de controle Vamos entregar a engrenagem do Digimon que tá aqui perto? Do Digimon que tá aqui próximo? Eita Quase entrou em combate aqui Ah Ficou de noite Pronto Toma a engrenagem aí Trouxe a engrenagem Muito obrigado Hora de começar os reparos Abrindo escotilha Blá, blá, blá Roda dentada Número 3 da cintura Reparos concluídos Finalmente consigo caminhar novamente Agora eu estou com muita energia com ela Vou para a flutia Ah, legal Obrigado Ele vai vir pra cidade agora Cadê carne para você? Toma mais carne Eu não tô nem aí pro peso, mano Toma, só toma Eu não quero controlar a sua transformação Toma tomate Tomate pintado Que enche pra caramba Morango bebê Menos fome Cogumelo, vai Cogumelão Ah, diminuiu o cansaço, ó Beleza Totalmente satisfeito Vambora, galera Vamos voltar Deixa eu ver o Digi Meio rapidão Tá Telefone perdido Tem que achar o telefone desse idiota aqui O cara deixou o telefone no lugar errado, mano Vamos voltar lá pra sala de controle Cara, eu tô com medo desse Metal Greymon Ele tá encarando Ele tá olhando feio Fudeu Ó Vamos lutar A gente já derrotou um Metal Greymon antes Defendi Vamos usar um especialzão aqui Nossa Dei dano nele Antes de soltar o especial Antes de soltar o especial A gente deu um Shoryuken nele Caramba, olha o dano, cara Olha o dano desse Greymon O ataque que ele usou, cara Vamos 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 Morreu Maluco O Ogremon é forte Esse Wargreymon É o É o É o Porra É mais forte do que o Wargreymon Que a gente enfrentou antes, cara Vamos 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 A gente tá ganhando bastante XP Aí eu tô comprando só disco grandão Ali tem um caminho pra um esgoto Pra um cano Ali Mas vamos na sala de controle ver se a gente pode apertar esse maldito botão, a gente acabou de sair da sala de controle, cara não acredito que a gente vai ter mais coisa pra fazer aqui dentro ex-máquina é pequeno, né a ponte entre a ilha do caminho bifurcada e a ilha do pedregulho foi abaixada beleza, conseguimos eu tenho que falar com ele agora? não sai, vou ter que lutar com esse aqui eu não queria beleza, me defendi vamos aumentar o dano do cara aqui com reforço de ataque não, jogo ah, meu Deus do céu eu usei o especial errado ali, cara era pra ter usado dos dois vamos lá, vamos curar esse bicho é muito forte esses bichos de ex-máquina são muito bagaceiros, mano eles dão muita porrada na gente desastre demoníaco pronto, morreu caramba, que batalha foda vamos lá falar com o idiota que pediu pra gente baixar a ponte cara, se ele mandar a gente voltar pra cá de novo eu vou ficar com raiva, galera, na moral se ele mandar a gente ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar eu vou ficar puto sai, Toy Agumon, sai Toy Agumon, sai Gremon, sai Gremon, sai filho da puta pronto você encontrou o celular que pedi? parece que você baixou a ponte por favor, continue procurando tá bom aonde é a ilha, Pedregulho? ah, é pra cá agora vamos vir pra cá procurar o celular do desgraçado o cara bebe e perde o celular, mano eu tô com medo de enfrentar esses Agumonzinhos, galera nossa, já tá... esse é o celular é o celular dele? ou não? é o celular dele ou não? será que o jogo vai... será que o jogo vai falar você recuperou o celular dele? eu tinha um ponto de interrogação ali mano, esses Agumon... eu vou derrotar todo mundo pela insolência vai apanhar vocês vão apanhar todos pela insolência nossa, eu fui derrubado meu Deus do céu meu caralho tá todo mundo com o debuff tá, usa um especialzão aqui pelo amor de Deus maluco, olha o dano olha o dano do Agumon, cara eu fui insolente eu fui insolente aqui não foram eles os insolentes fui eu eu não devia ter sido insolente com vocês por favor, me perdoem eu só fui insolente com os Truths vamos lá eu vou al NIker bacana eu amo e aí c Acabou. Maluco. Ganhamos o plugin de ataque. Esse é o celular? Esse aqui, maluco? Você encontrou meu celular? Isso é ótimo. O que acha esse celular que eu criei? Ah, não tá certo. Um telefone que dobra? Isso parece complicado. Ah, bem. Obrigado por me ajudar. Eu vou pra cidade. Me conte mais sobre celulares na próxima. Caramba. Vamos voltar pra cidade também. A gente ajudou todo mundo que podia aqui no momento. Vamos voltar pra cidade também pra gente não morrer no processo aqui. E agora? Vocês não conseguem usar o programa antivírus? Ah, não tá completo. Tecnicamente tá tudo pronto, mas na prática temos um problemão pra resolver. Vocês sabem que todos os jimons têm uma arquitetura de dados diferentes, né? Nós tentamos atualizar o programa antivírus para que ele escolhesse a vacina certa para cada um automaticamente, mas... É um programa bem único, então uma pequena mudança faz os efeitos aparecerem. A culpa é minha. Aprendi a programar por conta, desculpa. Você já pensou em alguma solução? Duvido que vai ser fácil criar uma vacina que mude automaticamente o segundo alvo. Bom, pensei que talvez... Que tal Datamon? Datamon? Quem é Datamon? Um prodígio de Digimon e as da programação. Duvido que tenha alguém nesse mundo que faça o melhor serviço. Mas temos um grande problema, Datamon é medroso e quase nunca aparece onde há gente. Então você não sabe onde o Datamon está? Não faço ideia. Datamon... Hum, espere um segundo. Será que foi... Foi quem Yuramon da cidade viu nas High Plains? Night Plains? Yuramon basicamente fala dormir no tempo todo, então não podemos ter certeza, mas... Acho que o Yuramon poderia estar flutuando por aí e Datamon nem percebeu. Ela vai pedir pra gente falar com o Yuramon e encontrar a Datamon. É, sempre sobra pra gente, galera. Nesse caso eu também vou. Você provavelmente vai precisar de ajuda se for brincar de esconde-esconde com Digimon. Eu também sou excelente em me esconder. Você não me encontra nunca. Beleza. Essa menina me adora. Ele segurou ela. Me solta a conta, pervertido. Ah, mano. Beleza. A Hagurumon é construtor. Ele é especialista em material metálico. Guardumon voltou. Ele foi pro laboratório. Rapidumon voltou. Ele tá no distrito de entretenimento. Prosperidade tá em 72. Mano. 72 de prosperidade, cara. Caramba, agora que eu me liguei. É muita prosperidade. Hum, eu não sei o que pegar aqui, mano. Eu vou pegar o que aguarda. O que a defesa bloqueia 100% do ataque do inimigo. Acredito que isso vai me ajudar. São 19h53 no jogo aqui. Deixa eu ver o Digi-mail. Datamon está nas grandes planícies, mas Yuramon na cidade sabe mais o local de Datamon. Quem é Yuramon? Eu esqueci quem é Yuramon. Bukamon. Quem é Yuramon, mano? Não é o Agumon, com certeza. Eu esqueci quem é esse tal de Yuramon. Será que tá na casa do Digimon? Yukimura? Não. Poliomon? Não. Punimon? Não. Esse cara quer cagar, mano. Eu não consigo procurar direito, porque os caras querem cagar. Eu acho que ele vai tá num distrito... Não, não vai tá no do entretenimento, não. Eu acho que ele vai tá no distrito de... De luta aqui, né? Ah, Yuramon. Datamon? Ah, você quer dizer aquele pequeno Digimon Máquina? Sim, vi ali nas grandes planícies, em algum lugar perto do teleférico antigo, eu acho. Ok, teleférico antigo. Ah, tem um laboratório aqui, galera. Ah, tem um laboratório aqui. Tô pesquisando itens. Você pode achar esses úteis? Poderia me ajudar? Poderia. Posso combinar itens pra criar novos itens. Criar... 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 Disco duplo? Disco de recuperação grande? Disco duplo. Pega três discos de recuperação médio e três discos de PM médio. Você não tem... Ah, não. Não dá pra fazer isso, não. Caguei. Ah, então ele faz itens. Maravilha. Isso é bom. Bom. Esse tal de Yuramon deve tá nas planícies, né? Yuramon não. Esse... Bicho aí que tão falando que é pra gente achar. Vem aqui no remetente. Daqui a pouco a gente vai ter que dormir. Eu vou só sair daqui. Não tem que... Não tem que usar nada de remetente, não. Vambora. A gente tá quase desevoluindo o nosso Galgamon, galera. Para o teleférico antigo. Vambora. Eu vou... Eu vou cortar, vai. Pra facilitar a vida de vocês. Eu não devia, não. Vocês deviam me assistir pra caramba. Fui. Aê. Chegamos aqui, galera. É nesse teleférico aqui. Eu... Dei uma ida na cidade rapidão. O dia virou. Vambora. Eita. É o Fred Mercury. Fred Mercury prateado. O metal é temão. Bom, você... Você me fez mesmo trabalhar nisso. Sabe como é difícil encontrar alguém que saiba onde eu estava? O que quer dizer? Nada. Estava falando sozinho. Enfim, aguentem aí, Datamon, camarada. Não vai doer nada. O quê? Ele infectou o Datamon. O que é isso? Hora do plano B? Então, vamos lá. Nanomão. 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 Fugiu? Vou ter que lutar com ele, tadinho. Coitadinho dele, cara. Pequenininho. Ele é forte pra cacete, mano. Vamos lutar com tudo que a gente tem aqui pra não morrer pra ele. Vai tomar um especialzão. E aí? Sim. E aí? Sim. Sim. Tadinho! Tadinho do bicho, mano! Temos uma pequena surrinha dele. Acho que deve ser do... É. Aê, tiramos o vírus dele. Aê, tiramos o vírus dele. Não. Apesar do seu coração? Não, não. Não, não. Não. O que... O que... O que... O que... Tadinho do Nanomon, cara. Hum... Vamos pegar mais um limão? Se vocês ouvirem um cachorro surtando, latindo, é... Eu peço desculpas, galera. Ninguém tem educação no Rio de Janeiro, não. Ah... Beleza, nos vemos na cidade. E aí? E esse aqui? Isso, Fugamon. Você novamente, o aumento da eletricidade me dá muita adrenalina, mas ainda assim não é suficiente. Quero mais eletricidade. Você não tem mais limões condutores que eu possa ter? Eu tenho um limão. Poderia me trazer cinco limões? Maluco! Eu tenho um só, cara. Desculpa. Ah, vamos voltar pra cidade uma vez. Depois a gente traça os limões pra esse cara aqui. E aí? A-A-M-O? Ah, repórter. Ah, eu acho que isso é um jogo de culpa, não é? Sim. Ah, que... Você está bem vindo, Manomão. Eu quero agradecer. O que eu estou agradecendo é aqui. O que aconteceu foi o que aconteceu com essa pessoa. É o que aconteceu com metal? E aí E aí E aí E aí E aí da mão e a meta é de uma a sencora tá que te olha o nosso que eu acho que eu tô só oi 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 usar a madrinha vai ajudar na fabricação do antivírus oi 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 liberto diângua isso aqui nodio um oi 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 é maluco deixar a gente cuidar de tudo eu vou te a não 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 com Missão dada é missão cumprida, galera. Caramba! Vamos ver o Digi-Meil. Pugamon quer os limões dele. A gente tem que ir na torre de servidores. Cara, no próximo vídeo a gente faz isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Deixa eu dar aquela cagada aqui. Deixa eu dar aquela cagada aqui antes da gente ir embora. E é isso, mano. Falou. Foguetão saindo da bunda do Digimon, ó. Tchau, galera. Obrigado por terem assistido. Falou. Tchau.